Romance de Cabeuna, Ribeiro Couto Cabeuna era menino e dizia, eu vou na Europa. A mãe dele respondia, fica quieto Cabeuna, Cabeuna não me amola. A mãe dele não gostava, ralhava sempre, ralhava. De dia ela costurava em frente ao mar na janela e costurando cantava. Minha mãe, eu cresço logo, fico grande e vou na Europa, deixa eu ir minha mãezinha. Que menino sem cabeça, sai daqui, não me aborreça, deixa eu ir minha mãezinha. Mas toda noite ela entrava no quarto em que ele dormia e junto dele chorava. A Cabeuna ficou grande, ficou grande e foi-se embora, trabalhando de taifeiro num navio brasileiro. Aconteceu que uma noite, junto de um cais estrangeiro, virou criança, chorava. Alguém passando, assobiava uma canção parecida com as que a mãe dele cantava. A Cabeuna foi-se embora, trabalhando de taifeiro num navio brasileiro. A Cabeuna foi-se embora, trabalhando de taifeiro num navio brasileiro. A Cabeuna foi-se embora, trabalhando de taifeiro num navio brasileiro.